Ajeitada do Rodrigo Souza para trás, Vitor Cruzou, domínio, Lucas, Tocantins domina, bate perfeito, bola, bola para o fundo do gol. Na frente da visão do Jefferson Paulino, nessa imagem você pode perceber, vem para a cobrança Silvinho, perna é à direita. Vai sendo também uma peça importante do jogo, um cara que vai segurando só 1x0, não teve culpa no gol e faz mais. Deve ser citado aqui na nossa transmissão. Acabei de seguir. Você seguiu, Felipe. Eu vou te seguir. Obrigado. 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 Obrigado.